3, 2, 1, go! Eu, bora! Aí, é tu mesmo acupeteando. Aí, vocês querem ver o alerta... O banner que vai ficar a partir do mês que vem. No caso, o banner do mês que vem. Aí, a gente fez uma pequena alteração aí nesse banner pra falar que vai ser 35%. Só que aí, a gente incluiu o do insanizada. Vamos lá. Ficou bom, ficou bom. ClickPay, cupom sonho. 100 dólares, vai virar 140. Vamos tentar fazer um profite graúdo. 1,68. 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 20. Vamos fazer do jeito correto aqui, conforme aquela estratégia que a gente criou. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Meu Deus, guys. Tem que ir pra uma de 160 mesmo? Ah, beita demais. Caralho, clã. Eu tô zicadinho. Caralho, a gente fez tanto profite desse jeito. Hoje eu tô zicado. Porra nenhuma! Zicado é o caralho! Quem que tá zicado aqui? Eu? Eu não. Chama no profite, meus lidos! Ai, que good. Agora a gente vem e volta à estratégia. Ainda dá pra buscar uma luva, hein? Joy, acredito! 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paga! Ai, se a gente tivesse ido na luva direto... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mudidou! Agora uma AK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já vamos aqui pra uma de 20 dólares. Pode ser essa outra AK. 1, 2, 3, 4, 5... Ah! Opa! Chegou a alpe e chegou a faca. Agora só deixa eu tentar uma luva, velho. Meu Deus do céu! Se a gente conseguir uma luva também vai ser insano. Só que a gente só tem mais 14 dólares para isso. Dar o tiro? Ah, então toma. Por que que tu não falou pra dar o tiro uma antes? Caralho, tinha pego, mané! 1, 2... Nossa, podia pagar essa luvinha aqui. Qual que é a chance de pagar? É, não vai pagar. Na caixa gratuita. 1,7. A mais barata. T. Longe. Tá bom. Não tem importância. Não tem importância. Depositamos 100 dólares pra ele. Saímos com... Vamos ver aqui na Steam, porque as duas skins já estão no inventário. Saímos com uma faca de 914 reais. E mais uma alpe de 60 reais. Mano, depositamos 100 e saímos com praticamente 200. Tá bom pra caralho. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom sonho. E agora vamos dar uma olhadinha nessas skins dele. Lá dentro del juego, olha aqui, ó. Valeu, saulão. God demais. Pequepê, tô feliz demais. É, bora. God feliz. Tá lá. Traduz o nome da faca, vamos traduzir? Mas você tá ligado que eu não preciso de Google Tradutor pra traduzir o nome dessa faca, né? Pra quem não sabe, eu sei falar alguns idiomas além do português. Chinês é um deles. Ai, olha o que chegou. Essa bateria fly vai ser de alguém mês que vem, hein? Ai, peguei de volta a Alpe com iBuyPower. Decidi dar uma segurada nela. Mano, posso falar o que tá escrito nessa faca? Esta faca é dedicada aos idealistas. Olha. Fala da faquinha nova do Acupe Eterno, velho. A alpiseira dele, dualidade, top demais. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom sonho é o melhor que tá tendo. Chama no profite, esqueça tudo. Ai, que reviravolta, hein? Eu achei que nós ia ripar. Acabou que eu ainda falei. Hoje eu tô zicado. E na hora que eu falei. Hoje eu tô zicado. Pagou. Zicado porra nenhuma. Chama. CSGO.net, cupom sonho.